Fala galerinha, depois desse vídeo aqui, vocês nunca mais terão problemas com sua pia suja Vou mostrar um truque aqui pra vocês, bem simples de fazer, que vai resolver todos os seus problemas Vamos lá, primeiro, você pega a sua mãozinha aqui, faz o seguinte Asa de urubu, pena de galinha, faça essa pia, você vai sozinho O que eu falei pessoal, nunca mais terão problema com pia suja, valeu!